Olá, boa tarde. Vamos fazer uma análise aos principais índices europeus, uma revisão da semana que passou. Dado que, como já tenho vindo a comentar, temos estado e continuamos a estar aparentemente numa época de mudança e de alguma incerteza no que diz respeito ao futuro de médio prazo nestes índices. Tínhamos aqui deixado na semana passada a indicação para o CAC de uma potencial consolidação após breakout ascendente deste máximo relativo que poderia, se tudo corresse bem, após consolidação, gerar uma continuação do movimento ascendente e um novo teste de máximos. Isso seria o mais positivo que poderíamos ter em cima da mesa, já que, para começar, a própria rotura em alta do máximo relativo anterior acabou por ser uma boa notícia para o CAC. Eu tinha deixado também a possibilidade em aberto de termos uma retração significativa, pelo menos até metade do movimento ascendente prévio, antes de termos uma continuação do movimento e, aparentemente, não tão visível no CAC, mas sobretudo no DAX, aparentemente parece que estaremos a caminhar para esse cenário. Repare-se, se nós olharmos aqui para o CAC, eu tinha deixado inclusive aqui esta indicação durante a semana passada, uma potencial correção, enfim, não digo até aos 4.810 pontos, mas até aos 4.900 é perfeitamente possível, sem que isso signifique uma inversão no movimento de médio prazo ascendente. Repare-se que, a partir do momento em que nós tivemos aqui a quebra em baixa dos 5.066 pontos, 66 pontos, 63 sensivelmente, tivemos a ativação de um movimento de inversão de curto prazo no gráfico horário, poderá gerar um movimento equivalente ao seu tamanho. Estamos, neste momento, a iniciar esse movimento descendente. É possível que haja uma extensão do mesmo, para a próxima semana é expectável que exista uma continuação do movimento descendente de correção. No fundo, volto a dizer, nada está perdido, não significa isto, que estejamos perante uma possibilidade de correção significativa, mas, eventualmente, poderemos ter, então, uma ou duas semanas um pouco mais negativas. Devido a isso, e dada, então, a ativação do padrão de inversão no gráfico horário, vou inverter aqui o meu sentimento de curto prazo para neutral ascendente durante a próxima semana, se bem que volto a salientar a possibilidade de nós termos aqui uma consolidação para depois termos uma continuação do movimento ascendente. Essa possibilidade ainda não está afastada. Se olharmos para o DAX, o movimento estará já um pouco mais pronunciado. Tinha deixado também a indicação ascendente durante a semana passada, porque não havia evidências no gráfico horário de inversão de tendência e tínhamos entrado acima da zona do máximo relativo anterior, se bem que tinha ressalvado a possibilidade de termos uma correção a este movimento, não havia indicações no gráfico horário suficientemente fortes para termos um sinal de inversão. Ainda não o temos, a verdade é essa. Se tivermos aqui uma espécie de um topo em V, não foi claro, não foi óbvio, não foi fácil, não seria fácil de todo de detetar, se virmos, por exemplo, com um segmento limitado, acaba por ser aqui uma... é um topo em V, um topo em V no gráfico horário também à semelhança do que já tinha ocorrido, se bem que ultimamente tem acontecido uma pequena hesitação, e seria de certa forma expectável também aqui neste caso uma hesitação. Isto teria sido a possibilidade que eu tinha traçado há duas semanas atrás, na análise de há duas semanas atrás. Uma ruptura ascendente do máximo relativo, sinalizando uma salubridade do índice, e depois uma correção após ruptura ascendente, até, na altura eu tinha falado, uns 11.100 pontos, eventualmente poderemos lá chegar, mas, enfim, talvez não fosse tão negativista nesta fase, se a correção terminar um pouco antes não me surpreenderá também. Só para termos uma ideia, sim, eventualmente sim, tudo indicará para um fecho deste gap, poderemos então ter, eventualmente, uma aproximação aos 11.016 pontos, e depois uma continuação do movimento ascendente, sem que exista uma correção suficientemente forte para colocar em causa este mínimo relativo. Isso será, nesta fase, o mais importante para o DAX, porque, a partir do momento em que temos o compromisso ascendente deste máximo relativo e o não compromisso descendente deste mínimo relativo, significa que está tudo lançado para uma inversão de tendência de médio prazo, o que assim se esperará. No entanto, e no que diz respeito ao curto prazo imediato, deixarei então, também como no CAC, aqui uma indicação de neutral descendente, depois de termos tido, então, a ativação do padrão de inversão. Passando para o IBEX, temos aqui, tivemos um breakout ascendente deste canal descendente, tínhamos indicações de que, no curto prazo, tudo pareceria estar a melhorar, mas, também aqui tivemos a ativação de um padrão de inversão que comprometeu um pouco este sentimento mais positivista no que diz respeito ao IBEX. Não o comprometeu no médio prazo, mas pode-se ver de forma clara, temos aqui um padrão de inversão. Isso significa que, então, também aqui no curto prazo, teremos de alterar o nosso sentimento. Repare-se, aqui a projeção não é tão significativa, acaba por ser, também, o movimento ascendente do IBEX tem sido mais linear, desde a resolução da situação na Grécia, do que nos restantes indícios. É possível que exista aqui uma aproximação, por exemplo, a este pequeno suporte, e que exista uma inversão do movimento descendente aqui, junto a este suporte. Não obstante, estamos ainda a meio caminho, é possível que, durante a próxima semana, nos mantenhamos no caminho descendente, numa trajetória descendente, também aqui, precisamente, pelos mesmos motivos, porque existem indicações de curto prazo de inversão. Vamos manter a neutralidade descendente e vamos esperar que essa possibilidade não se alargue muito no tempo. Passando ao Psi20, terminando no Psi20, que tem vindo a ser o índice a nível europeu no qual eu estou mais negativista, o Psi20 desiludiu aqui durante esta semana. Eu tinha deixado, a semana passada, a indicação de uma possibilidade de fazer um movimento semelhante àquele que vimos nos anteriores índices, um movimento ascendente a ultrapassar o máximo relativo, e depois descendente de correção para se lançar numa nova ofensiva ascendente. Infelizmente, o Psi20 não teve força suficiente, pelo menos para já, para ultrapassar esse máximo relativo. Assim sendo, isto gera aqui alguma negatividade. É verdade, se estivermos, por exemplo, se estivéssemos a olhar para o gráfico de 4 horas, veríamos aqui claramente um padrão de consolidação. No gráfico horário não é bem visível, mas no gráfico de 4 horas vemos aqui, veríamos aqui, um padrão de consolidação. Se houver uma quebra em alta desta consolidação, ainda poderemos ter o compromisso ascendente deste máximo relativo anterior. Se houver um compromisso descendente desta consolidação, então, pelo menos, iremos testar aqui os 5.330 pontos. Na pior das hipóteses, testaríamos os 5.220, seria terrível para o índice em si. Para já, vou deixar a possibilidade em aberto do Psi20 continuar com este comportamento de lateralização, para depois ter um ataque à resistência, por isso, no curto prazo, vou-me manter neutral, apesar de, bem da verdade, o fraquejamento numa quebra ascendente no máximo relativo anterior, quando todos os restantes índices o fizeram, acaba por ser um sinal de fraqueza. Enfim, não é preocupante, mas, ainda assim, deve-nos manter em alerta. Pronto, é tudo, então, em relação a esta semana, no que diz respeito aos índices europeus. Vamos mantendo a ocorrer daquilo que se tem vindo a passar, e vamos esperar que esta inversão que tem vindo a ocorrer seja para manter nos índices europeus. Obrigado, então, e um resto de bom fim de semana.